Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem a lavesseca Samsung Squad Junior 13kg lavando mais uma carga de roupas Confere o vídeo Bom pessoal, essa carga é de roupas coloridas A grande maioria aí é de camisetas Tem algumas bermudas e algumas cuecas também Pra lavar essa carga eu vou utilizar esse sabão aqui Que um amigo meu trouxe da Alemanha Que é o Persil Duo Caps Color Ele é específico pra roupas coloridas Eu vou mostrar pra vocês a cápsula Olha como que a cápsula é Ela tem detergente, tem tira-manchas e tem a brilhantadora Pra dar mais brilho às cores Eu vou colocar duas cápsulas dessa Então vou colocar uma lá dentro E vou colocar mais uma Na verdade eu vou colocar mais pro fundo Pra ter menos risco dela ficar aqui na borracha da porta Bom pessoal, como eu já coloquei esse sabão em cápsulas Aqui no dispenser eu vou colocar só amaciante Que eu também vou usar um importado que é esse daqui Suavitel, ele não é vendido no Brasil Eu trouxe lá do México esse daqui Então eu vou dosar uma tampa E vou colocar aqui no compartimento de amaciante Vou fechar o dispenser E vou programar a lavadora Então eu vou ligar a máquina Lá no seletor de programas Eu vou selecionar lavagem ecológica Olha lá, selecionado lavagem ecológica A configuração padrão é Temperatura 30 graus Eu quero água fria Apertei uma vez Apagou todas as luzes É porque ela vai lavar com água fria Enxágua estrés Centrifugação a 800 RPM Eu quero 1000 RPM Vou apertar início Ela vai iniciar a pesagem da carga Ela deu 50 minutos de lavagem E vai iniciar a pesagem da carga É porque ela vai se acostumbrada Afinal de motivation Ei não me acima Esta é porque ela vai me dar Apertei uma-te Apertei uma-te Na mão E que ela vai me me dar Que ela vai me dar Um Eu合ico Aqui Ad glorious видите ... tense leaf O Obrigado. Bom pessoal, agora que ela já encheu de água, eu quero aumentar o tempo de lavagem. Eu tenho como burlar isso, porque eu até já ensinei em outro vídeo. Como eu vou fazer? Vou pausar a máquina, vou desligar a máquina. Agora então eu vou ligar novamente. Vou novamente selecionar o ciclo lavagem ecológica. Se eu quisesse um programa bem longo, poderia selecionar o algodão, agora que ela já está cheia de água. Então eu vou selecionar a lavagem ecológica. Agora, como ela já tem água, ela não vai pesar a carga. Então ela vai dar um tempo maior de lavagem, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou tirar a temperatura a 30 graus, eu quero água fria. Vou deixar os 3 enxáguas e vou colocar a centrifugação a 1000 RPM. E vou apertar início e pausa. Olha lá, deu 1 hora e 16, vai cair para 1 hora e 15, assim que ela terminar de encher de água. Ela vai acrescentar mais um pouquinho de água e vai retomar a lavagem agora com um tempo maior. Então eu vou colocar a lavagem agora. 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 a lavagem agora. a lavagem agora. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom, pessoal, então agora iniciou a drenagem, né? Com o display marcando 40 minutos. E aí 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 Bom pessoal, ela já está enchendo na verdade para fazer o primeiro enxágue. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro enxágue. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro enxágue. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro enxágue. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro enxágue. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro enxágue. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro enxágue. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro enxágue. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro enxágue. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro enxágue. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro enxágue. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro enxágue. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro enxágue. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro enxágue. Bom pessoal, ela está enchendo na verdade para fazer o primeiro enxágue. Bom pessoal, ela iniciou a drenagem e eu volto no último enxágue Bom pessoal, voltando com o vídeo, a Escola Junior está enchendo já para fazer o último enxágue Bom pessoal, vamos lá. 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 Bom pessoal. Bom pessoal, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá.